Daqui a pouquinho a bola rola para São Paulo e Cuiabá, sexta rodada do Brasileirão, as duas equipes tentando em busca da sua primeira vitória. São Paulo com vários bisaltos, Hernan Crespo aí quebrando a cabeça para instalar o time e a equipe do Cuiabá com alguns jogadores conhecidos do público paulista. E também do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho, 19 horas, São Paulo e Cuiabá, Rádio Sonora 98,7 FM.